Desde o futebol, estou aqui com o corintiano, nesse clima de Copa do Mundo, nesse clima de muita alegria. A 4 Rodas Centro Automotivo está trazendo muita promoção, espetacular para você. Entre no clima, hein? É a Black Friday de final de ano. Eu estou aqui com o gestor, o proprietário, Eusefran. Eusefran, e aí? Muita alegria pelo Brasil, pela Copa do Mundo e também por estar aqui. Na 4 Rodas Centro Automotivo. É isso aí, preparamos agora, final de ano, a Black Friday de 4 Rodas com várias promoções, vários descontos especiais em peças, até 15% de desconto. Pneus com preços imperdíveis, fora alinhamento, balanceamento, montagem totalmente grátis, promoção final de ano, revisão preventiva e vários outros itens que também estão na Black Friday. Então venha conferir, você cliente, você que assiste a TV Sertão, venha para cá, venha até a 4 Rodas que você vai fazer um bom serviço, um bom negócio. E lavagem e polimento também, correto? Vem também, lavagem, polimento, acessórios, rodas, pneus, tudo em um só lugar. Vem para a 4 Rodas, vem conferir. Então você que está realmente torcendo que o Brasil faça um golaço, você vai fazer o seu aqui, na 4 Rodas Centro Automotivo. É Black Friday, é Copa do Mundo, então vem para cá.